Olá pessoas do Mundo em Redox, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma review Powered by Moshpit. Desta vez vamos estar a falar de Evil Below, um jogo que finalmente chegou até nós à Playstation 4 e ao PC, pelas mãos do Fire Raven Studios. Este jogo foi o grande vencedor da 6ª edição dos prémios Playstation Talents, que decorreu em 2020 e finalmente vamos poder pôr as mãos neste grande jogo. É verdade, estes prémios Playstation mostram cada vez mais a qualidade dos jogos feitos em Portugal e este jogo é um grande exemplo disso. Apesar de que, claro, nota-se que é um jogo indie, que há muito a ser trabalhado, mas não deixa de ser um jogo com uma premissa bastante interessante e também com umas mecânicas de gameplay muito curiosas. O jogo começa com aquilo que parece ser uma tranquila viagem de carro onde nós somos uma mãe que está a conduzir o carro, onde o seu filho dorme sossegadamente no banco do passageiro da parte de trás. Até que temos um acidente. Esse acidente faz com que nós vamos parar a um outro mundo. Toda a narrativa passa então a focar-se na demanda para encontrar o nosso filho, sendo que para isso temos que atravessar florestas sombrias cobertas no voeiro, castelos, cavernas, aldeias, masmorras, entre outras localizações assustadoras, todas elas repletas de criaturas prontas a atacar-nos. Não temos uma tarefa nada fácil. Em termos de gameplay, Evil Below apresenta-nos uma interface de utilizador ou UI bastante simplificada, quase nada é nos apresentado no ecrã de jogo. Aliás, todo o jogo em si está feito de forma que o jogador tenha que traçar o seu próprio caminho e explorar o mapa para progredir no jogo. É uma mecânica que se tem tornado cada vez mais comum, principalmente em RPGs e neste caso é sem toque nem uma luva. Curiosamente, a forma de salvarmos o nosso progresso no jogo é muito semelhante a Elden Ring, onde nós temos que tocar em pontos de salvamento ou pontos de descanso, muito semelhante às Graces do Elden Ring. E quando morremos, vamos sempre parar ao nosso último ponto de descanso tocado. Ou seja, é claramente uma mecânica Souls-like que foi aqui adaptada. Mas Elden Ring não é o único jogo que nós conseguimos sentir aqui algumas inspirações. Em todo o jogo, em termos de mecânicas, de gameplay e do ambiente, nós conseguimos ver claras referências a grandes clássicos do survival horror, como é o caso de Resident Evil e Silent Hill. No caso de Resident Evil, as experiências vão além disso e nós conseguimos sentir, principalmente até nos inimigos, no design de alguns inimigos e em algumas armas como a foice e a faca, as inspirações em Resident Evil, principalmente Resident Evil Village. Ao longo do caminho, vamos encontrando várias armas, que vão desde tijolos e pás de coveiro, passam por martelos e facas, até chegarmos efetivamente a armas de fogo com um revólver. Só podemos carregar duas armas de cada vez, sendo que temos sempre que largar alguma das nossas armas para poder levar uma nova. O próprio inventário é também ilimitado, mas há upgrades que podem ser desbloqueados em certos pontos. Até aumentarmos o nosso inventário, temos que conseguir gerir os nossos recursos para o espaço que temos, algo que também nos remete de certa forma a Resident Evil. Mas apesar de todos estes elementos que nos remetem a outras franquias de solos, like e de Survivor Horror, Evil Evil traz-nos algumas mecânicas que são bastante frescas. Um desses exemplos é o uso do microfone. Ao longo de todo o jogo, vamos encontrando objetos que interagem com a voz, muitos deles sendo essenciais para progredir no jogo, como é o caso dos puzzles. O conceito tinha imenso potencial, mas parece ter sido um pouco desperdiçado, tendo em conta que apenas precisamos de fazer um som aleatório, num determinado volume e durante um determinado tempo para encher a barra medidora do microfone. Já o combate é sem dúvida das partes mais desafiantes do jogo. Os inimigos são super difíceis de derrotar, sendo necessário vários golpes de faca, martelo ou até de pistola para nós conseguirmos matar algum inimigo, até aqueles mais básicos. E pelo inverso, são precisos muitos poucos ataques do inimigo para nos deitarem ao chão. Este sentimento punitivo que o combate nos transmite faz remeter para o género souls-like e a utilização do parry, por exemplo, ajuda ainda mais nesse sentimento. Claro que nós podemos evitar também o combate em certas partes utilizando o stealth, mas é uma mecânica que eu senti que infelizmente não está muito polida. Isto porque de facto consegui esquivar-me por trás de um grupo de inimigos enquanto me agachava numa situação, mas houve outra situação em que procedendo exatamente da mesma forma, um inimigo que estava com um muro de separação entre mim e ele, que não permitia que eu me visse a uma distância até considerável e de salientar que estava bem escondida, esse mesmo inimigo começou a atacar-me e neste caso a acertar-me na parede à sua frente porque tal como referi, a parede era maior que o inimigo e era impossível ele ver-me ou conseguir atingir-me através da parede. Ou seja, começou a tentar atacar-me através da parede, quase como se a parede não existisse e como se o sítio onde estava escondido, que era no meio de umas ervas, não observisse nada. E parte disto também é capaz de estar relacionado com a inteligência artificial dos inimigos, mas acaba por ser um tanto compreensível. Sendo este um jogo de um estúdio indie de muito pequenas dimensões, foi feito apenas por duas pessoas e sendo este o seu primeiro projeto, é natural que o nível gráfico não esteja dentro dos padrões que nós estamos habituados, seja para a geração anterior, ou seja, a Playstation 4, como para a nova geração, a Playstation 5. Os assets não têm grandes detalhes em geral, sendo-se que os personagens estão pouco polidos e o ambiente também. Mas mesmo com detalhes baixos, muitas vezes as texturas levam bastante tempo a carregar e ficamos com objetos borrados, por assim dizer, até o carregamento ficar concluído. Outro problema que notei foi precisamente nas cutscenes, visto que existe um corte grande e abrupto, nada transicionado entre os momentos de gameplay e a introdução da cutscene. A primeira cutscene que me surgiu durante o momento de jogabilidade acabou por me assustar, visto que o ekra ficou todo preto durante alguns milésimos de segundo e pensei que a console teria-se desligado subitamente por algum motivo. Felizmente, nem tudo é mal na parte visual de Evil Below, visto que foi feita uma boa ambientação em geral e que nos envolve no espírito do survival horror. O design de áudio do jogo está bom em geral no que toca a efeitos sonores e na criação da ambientação do jogo, mas de facto fica um tanto fraco quando o assunto é a voz dos NPCs, visto que sou bastante artificial. Uma banda sonora mais rica poderia ter dado também algum valor extra ao jogo, visto que apenas temos um tema inicial praticamente e pouco mais do que isso, mas o design de áudio pensado para criar uma ambientação acho que consegue comatar esta grande parte da falha. De facto, existe muito a ser feito em Evil Below. O conceito é muito interessante, tem grandes ideias e as inspirações e referências foram bastante bem implementadas, apesar de que tudo poderia ser bastante mais polido para alcançar um nível superior. Já os gráficos e associação são provavelmente onde o jogo vai crescer mais atenção. Mas uma coisa é certa, Evil Below, apesar de todos estes aspectos, é um jogo bastante divertido e que vai prometer entreter-vos sem dúvida. Há bastante potencial neste projeto e acreditamos que no futuro, com um estúdio mais maduro e com mais experiência, iremos ter experiências ainda mais incríveis e quem sabe, até um Evil Below 2. Para já, a nossa review dá a este jogo um 5 em 10, um troféu de bronze. Foi esta a nossa review Powered by Moshbit. Não se esqueçam de visitar a review escrita no website da Moshbit Gaming. Vemo-nos na próxima review. Até à próxima e até mais!